Fala aí meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo iremos ensinar a vocês como fazer uma requadração em uma situação onde vocês não tem como prender um grampo ou um sargento, beleza? Então fique ligado no vídeo até o fim que vocês vão se impressionar com esta ideia, tranquilo? Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Bora lá meus amigos para mais uma aula. Então aqui está a situação que eu disse para vocês, um portão, um portão vasculante. Aqui não tem como a gente pôr o sargento, estamos fazendo esta requadração aqui. Então qual que é a solução? É vocês fazerem isto daqui que a gente fez. Eu estou com uma linha esticada aqui ó. O importante é ser uma linha de nylon. A linha de nylon ela foi muito usada na construção civil há alguns anos atrás, agora depois que passaram para a linha de nylon trançada, então esta linha aqui é pouco usada na construção civil. É uma linha de nylon corda única. Vamos falar assim para quem é pescador ou para quem não é, é a linha de pesca, tá? Essa linha aqui eu não sei te dizer o número dela, que toda linha de pesca tem um número, mas é uma linha de pesca que tem mais ou menos aqui uns, uns milímetros, um milímetro mais ou menos, tá? Então esta linha de nylon ela está muito bem esticada, vocês podem perceber, mostra para o pessoal aqui ó, esse lado aqui já está já sarrafiado no ponto de desempenar e dar o acabamento. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando esta linha de nylon, então ela é a base. Eu vou chapando, já vou chapando de acordo aqui com a altura aonde está a linha, lógico, como eu vou sarrafiar, eu deixo sobejar um pouquinho para baixo. Então tem esta solução e tem uma outra que seria a gente esticar uma linha e pôr umas taliscas aqui ó, umas taliscas no nível e aí você acompanha esta talisca. Só que aqui a gente descartou esta hipótese, por quê? Está bem fininho, pode perceber ó, podem perceber ó. Temos que terminar aqui ó, no portão e aqui nós temos menos de 5 milímetros, então não tem como a gente estar colocando taliscas nenhuma aqui. Então a solução foi esta daqui ó, esticar uma linha e estar acompanhando a linha. Eu vou chapar aqui um pouco de massa para vocês verem, mas vocês vão chapando e acompanhando a linha. Outra coisa também, eu coloquei esta madeira no meio aqui, para a linha ficar bem esticada, porque ela tem que ficar muito esticada. E outra coisa, a vantagem desta linha aqui, é uma linha corda única, porque ela não encharca. A linha convencional de pedreiro, ela é toda trançadinha, um nylon trançado, aí ela acumula água, ela encharca e abaixa. Essa daqui não, a corda única não acontece isso. Então essa linha, ela está exatamente acompanhando aqui ó, o fim do portão. E como vocês viram, ali já está pronto para, é, está fazendo o acabamento. Foi? A gente se chapar, se a pessoa fosse usar outra opção da talisca, ela teria que fazer a talisca na largura da recuadação dela? No caso aí, a recuadação é esses 15 milímetros. Sim, esse aqui, sim, corta, corta a talisca exatamente nesta largura aqui ó, 5 centímetros de largura, pelo comprimento aqui. Aqui está mais ou menos com uns 15, aí a linha vai estar esticada como está aqui, a talisca vai acompanhar a linha e vocês colocam o nível de mão. Não dá para pôr o esquadro, porque aqui tem o suporte, o estirante do portão, nem o esquadro dá para pôr aqui, somente o nível de mão. É uma opção boa também, mas no nosso caso foi descartado essa opção por conta da espessura, beleza? Então, o trabalho na construção civil, você tem que estar desenvolvendo truques e técnicas para te ajudar em cada trabalho que você for executar, beleza? Aqui nós estamos utilizando a linha bem esticada. Aqui vocês vão chapando a massa e vai fazendo isso daqui ó. Tá vendo ó, e com a colher vocês vão perceber a altura, tá vendo ó, ó. Aí vocês jogam a massa, passam a colher. Aqui tá bem fininho mesmo. Tem que ser uma massa boa, massa boa que a gente fala é uma massa acelerada no aditivo e no cimento, tá? É uma massa mais forte do que o reboco convencional. Mestre, mas qual seria esta medida? Oito latas de areia. Meio saco de cimento. E aí os aditivos, vocês vão colocando de acordo com a areia que vocês estão utilizando, tá? Ó, conversando com vocês, conversando com vocês, desculpa. Vocês viram que eu fiz mais ou menos aqui ó. Vamos colocar aqui ó. Mais ou menos 20 centímetros. 40 centímetros rapidinho eu enchi, tá vendo ó, conversando, bem devagar. Então não demora. Após fazer isso daqui, em toda a extensão, aí vocês vêm com a régua bem devagarzinho e vai sarrafiando até a régua encostar na linha. Aí faz uma marca com a régua, aí faz lá atrás também e vem passando um sarrafinho curtinho. Beleza? Então é um trabalho que requer paciência. Como a maioria dos trabalhos na construção civil e tantas outras profissões aí também, porque independentemente de qual profissão que vocês estejam trabalhando, sempre vai ter alguns percalços, alguns momentos que vocês vão se deparar com algumas situações onde vocês vão ter que resolver aquele problema ali na hora e tem que resolver rápido. Então a construção civil não é diferente. Então graças a Deus o Senhor nos ajuda muito. E assim é as coisas. Beleza? Aproveitando, se você quer fazer parte do maior clube de construção civil, o que vai ser o maior clube de construção civil do Brasil, entre na descrição dos nossos vídeos. Lá você vai entrar em contato com o Daniel. O Daniel vai esclarecer melhor para vocês esse assunto. E lá vocês vão ter conteúdos semanalmente e muitas outras vantagens que vocês vão ficar sabendo entrando em contato conosco. Beleza? É isso aí. Agradeço a vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.